Resistir à tirania é um dos direitos do homem, é um dos direitos humanos. Está lá na Declaração dos Direitos Humanos. Nos levaram primeiro para o DOPS, foi muito mal, muito, muita... tortura, assim, de chegar lá, já tirar a roupa, séries e séries. São os direitos humanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri